Eu não tenho nenhuma esperança especial no governo Lula. Eu tenho uma esperança especial na necessidade de barrar o fascismo. Eu tenho, acho que o povo brasileiro deve ser protegido do projeto de poder proto-fascista no qual o Bolsonaro é apenas a cara. Mas existe toda uma estrutura social de acordo com isso. Os 30% do Bolsonaro são muito mais sólidos, morgânicos, imobilizáveis do que os 50% do Lula. Você não vê. Os 50% do Lula tinha que nos mostrar uma campanha com bandeiras vermelhas na rua. E a gente não está vendo isso.